E comigo aqui no Over Fashion, Ana Cláudia Michel. Ana Cláudia, a gente tem visto aí você participando de vários trabalhos lá fora, não é? Nessa efervescência que tá de falar que é modelo brasileira, a mulher brasileira, tá valorizada lá fora. Tu acha que mudou? Tu que já há um bom tempo vem trabalhando? Mudou muito, mudou muito. O Brasil tá muito popular agora lá fora. Principalmente depois da Gisele, que eu acho que depois dela que as pessoas começaram a prestar mais atenção nas brasileiras. Nesse primeiro semestre que passou aí do ano 2000, o que tu já realizou de trabalho lá por fora, Ana Cláudia? Nem lembro. É tanta coisa assim. O tempo todo eu moro em Nova Iorque, faz um ano e meio, eu tô sempre viajando de um lado pra outro. E aqui no Brasil então fica restrito a poucos trabalhos? O Dudu de Morumbi nem deu pra ouvir, eu tava morrendo de saudade. Daí eu tô vindo agora. Tá certo, obrigada Ana Cláudia. Felícia, obrigada a você.